E aí molecada, nós aí de novo, tamo junto aí, eu vim mostrar a vocês aqui rapaziada, um tipo de abelha chamada aripuá, é pretinho, eles são pretinhos, agora são bravos falcão, eles botam no caba com a bobo do rato, eu digo a vocês, já tô com medo aqui já, eu quebro essa manga de bombeleira aqui, esse matagal aqui é o abelho no peito na carreira, e os bichos são bravos, vai ali aí, e o interessante é que eles fazem a porta deles entrar pra dentro, eles fazem ao contrário do vento, ao contrário do vento e da chuva, entendeu, ao contrário do vento e da chuva, eu botei papel de gente no vídeo, botei papel de gente no vídeo, porque eles entram com a peste no vídeo do caba, entendeu, eles vêm com a bobo do rato, Então eu digo a você mesmo, eles botam, agora sabe o que é botar, eles botam com o sata pra trás nheu cara, ai, 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 Minorar em Paris, no rato, eita madre, é legal você que você bota com o cão do inferno, cara bota catifo mais um no meu ouvido aqui, agora chega cheio de estralo tem 11 tá, pisei foi numa de espinha aqui, cão pisei nessa peste, esse espinha aqui, ó isso é um astinho não, é porque eu gosto de preservar, viu mas eu digo a você que dá uma trancada pra pegar essas peste dando um fogo esses cão, rapaz, brabo que só no teto eu vou mostrar mais uma vez, que eu sorri eu sorri ué, eles botam com o teto, viu bota com o santo pra trás, hein, o cão vai pra lá, vai pra lá vai pra lá, vai pra lá eles botam com a boba do rato, eu digo a você eles botam com o cranco eu não escuto no pipoca aí ó, eles entram pra foder mesmo tá moleza não eu sou o pior do que eu, sou mais do que eles olha aí a boca deles aí, ó a pancadaria bota catifo, rapaz bota com o cranco aqui, eu tô meio que eu sorri ué, ué, agora não me dá mais nhau ué, agora não me dá mais nhau vai pra aqui, ó bota com o cranco vai voltar aqui, ó ué eita, oito, ó, tá aqui ui, ui, ui ué, pegou no cabelo, é o canco ué não vou matar não aqueles dois ali que pegou porque morreu porque infelizmente não teve como eu deixar eles vivos não mas é isso aí, rapaziada segue, se inscreva aí no canal aí deixa aquele likezinho pipoca aí pra fatalizar nós aí pra gente tá mostrando aí pro povo aí um pouco da nossa cultura aí se inscreva aí, rapaziada deixa aquele likezinho pipoca aí não custa nada não só pra ajudar a gente aí e é nós, rapaziada tamo junto aí, tá tifo o cabelo aqui tem um bocado ainda e vamos embora pra casa agora que é pra não ficar muito comprido o vídeo mas agradeço muito o like que vocês dê aí tem que se inscrever no canal aí é, nós tamo junto é pipoco e aí e aí Tchau.